E é isso aí turma boa, hoje dia 21 de novembro de 2022, estamos aqui na feira de Ovinhos e Caprino em Arapiraca Olha pra cá a mercadoria, bom dia chefe, a quanto aqui meu irmão? 450 e 350 450 e 350, cuida, vem pra feira de Ovinhos e Caprino da Arapiraca, bastante almejação e criação boa, viu? Olha ali ó, olha aí ó E aí seu Matias, jóia? Jóia mano Essas criações cobram na quanto? 350 350, olha aí Olha aí ó, 350 Até um bodinho tem aqui, e essa cabra, quanto você matou? Essa cabra, não é do senhor não Olha, uma cabrinha aqui arrumada, certo? É isso aí turma boa, aqui ó, marrom azul veio aqui Bom dia chefe, a quantas criação do senhor? 300, 350 De todo preço tem né? Cuida, bora simbora, canal Coisa de Alagoas oficial Cadê tu macho, velho? Olha aí ó Feira de Ovinhos e Caprino aqui de Arapiraca O Elton Araújo, RS Garantia, proteção veicular A JF Promotora e Serviço, empréstimo, consignato, aposentado e pensionista do INSS Com as melhores taxas da região É só falar com o nosso amigo Elton Araújo Em Craibas e Folha Miúda Cuida que vem Pra feira vem comprar bode, vem comprar ovelha Que aqui tem com força Primeira de Luxo, olha pra cá Joia, joia Vamos embora Olha aí pessoal, bastante criação Certa-feira hoje Feirinha pequena, mas tem umas criação boas Criaçãozinha boa aqui Em Arapiraca É só um pequeno trabalho pra mostrar pra vocês que a feira tá funcionando e tá Primeira Olha aqui ó Uma carneirada joia aqui ó Você que quer botar pra engorda, recria e engorda É aqui ó Certo Só mercadoria topada Olha aí, uns carneirão grande, bom Alô, cumpadre negro, cumpadre Tom Cuida Água na roça, bora simbora Nossa amiga Neves Oficial Um forte abraço Olha aí ó Só uns carneirão joia Mestiço de berganês, ó Grandão Certo Primeira, primeira A quanto aqui irmão? A quanto? Três e cinquenta Olha aí ó A três e cinquenta Então você que quer botar pra engorda aqui ó Primeira, primeira Uns animais grandes de carcaça Tudo animal grande, certo? Animal alinhado Olha Joia, joia O quilo vivo tá custando quanto? Vinte Vinte reais Muito bem E é isso aí turma boa Vem para Arapiraca Se você quer comprar uns carneiros bons pra engorda Vem para Arapiraca Aqui tem com força Certo? Aqui tem com força Preço e qualidade Dá uma cabra arrumada aqui Só não tá aqui o dono da cabra Pra nós ver o preço Certo? Aqui é um pequeno videozinho Só um pequeno trabalho Pra mostrar pra vocês A feira de ovinhos e caprinos Aqui Em Arapiraca É de vocês aqui Olha Mais umas criaçãozinhas aqui ó Primeira Primeira, primeira A partir de cento e oitenta Cento e setenta Duzenta De todo o preço tem Você encontra aqui na feira De ovinhos e caprinos De Arapiraca Beleza? Canal Arte a Vida na roça Curta, compartilha Se inscreve Deixa o joinha pra fortalecer E é isso aí turma boa Quem conhecer Certo? O Carlinhos Ferreira Lima Filho do Elias Ferreira Lima Ou O Lorival Certo? Lorival Ferreira Lima Que morava ou mora Lá na Lagoa de Cima Entre contato com o canal Arte a Vida da Roça Que o Ademar Parente dele lá de São Paulo Tá à procura da família Do parentesco na região Beleza? Curta, canal Arte a Vida na roça Juntos somos mais fortes Da Feira dos Caprini Eu vim aqui em Arapiraca Valeu turma, boa